Música Bem-vindo para mais um vídeo Noa está participando aqui atrás, meu filho Bem-vindo ao meu canal Vamos fazer o primeiro episódio aqui do Winter Waker Eu gosto muito desse jogo, eu já joguei um pouco, mas Estamos aqui para começar Bem-vindo, eu me lembro Tem tipo, alguma coisa Parando a entrada Que eu já completei minha mapa toda Se dá pra ver Se me lembro, eu não consigo entrar por causa dessa pedra Mas aí, eu não sei se o barco vai me falar o que eu tenho que fazer Quando eu conseguir tentar Talvez ele me fale quando eu tentar Caraca, só fala pra eu procurar Desumilde Ok, então vamos procurar Vou perguntar para o carinha do peixe Cada espaço do mapa tem um peixinho E ele sempre dá dica Então vou perguntar para ele Pegar uma frutinha Comidinha para o bichinho Aí vai ficar felizão Se não der frutinha, ele está nem aí de você Finge que você nem existe O peixinho Oh, peixinho Lecker Oh, é uma small fry I know my friends But I need your info Yes, 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 yes Ok 4 para cima E 3 para a esquerda Fire Mountain You will find Ok Eu já sei onde que é Let's go Se eu acertar ele 10 vezes Com arco e flecha Eu consigo Ganhar 200 desconto E eu tenho 300 agora Então vai ser bom Cadê ele Toma ali Toma ali Headshot Mais um Bora, 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 bora Ai A chave que nem ia conseguir Essa aí Não consegui Toma Acho que vai dar Para acertar 10 Não está tão difícil Ok Mais 4 Toma ali Só achar que nem ia acertar Não acertei Ok Só mais 1 Opa, opa Sonarica Free That hit spot My friend Merci beaucoup Haha My friend Ok Merci beaucoup Ok Vamos para Fire Mountain Fire Mountain Deixa eu tirar Esse quadradinho Chato Era por onde Era por aqui Ok Eu tenho que ir para cá Ai provavelmente Eles vão falar Que eu tenho Que conseguir Porque eu já fui lá Ai o peixe tinha dito Que eu tinha que conseguir Flechas de gelo Mas flechas de gelo Ele falou Ele falou Onde que eu poderia Consegui Poderia Conseguir Pegar Só que O problema Era Que eu não tinha como Chegar lá ainda Porque eu estava Muito cedo no jogo Eu estava tentando Completar o mapa Primeiro Antes de De fazer as coisas Que era muito chato Sabe Você andava nos cantos Mas você nem sabia Onde que ia Então a minha mapa Era inútil Ai eu queria Completar o mapa Primeiro Mas deu certo Agora que eu tenho O mapa completo Posso pelo menos Fazer isso já Agora tudo Que eu preciso fazer Porque Fire Mountain Eu acho que é Esse negócio ali Aquela montanhazinha Vamos mandar o vento Para lá Para a gente Sai voando Of course Ok Então vamos para o sul E let's go E vamos Dar uma comidinha De novo para o peixe Ok Em cada cantinho Como eu disse Tinha um peixinho assim Ali tem outro ali No fundo pulando Você deve ver Ali ó Ok Então vamos para cá Vamos ver Onde que a gente Pode pegar A flecha de gelo Porque eu não lembro Que tem tantos peixes Nessa mapa inteira Que eu já esqueço Tudo que esses peixes Fala Só sei que Ele diz onde que é Só que Vou ter que achar onde que é Não está travando Nunca travou aqui Estranha Ok No problem Besito por favor I want you A bit De De informação Ok Já vou tirar esse negócio Já tem um barquinho ali Que quer lutar comigo Vou lutar com ele primeiro Porque Se ele ficar enchendo meu saco Ele está um pouco longe ainda Então Acho que eu consigo pegar A informação do peixe E depois vazar Será que é por causa do fogo Que está passando fome Eu já passei por aqui Nunca dei esse problema Talvez é porque Estou se trimando Aí não Mais frente Já dei comida Para tu 1 north 4 west Ok Então vamos ver se dá Eu acho que eu não vou fazer Porque está travando aqui Não quero que ficar travando Enquanto eu Estou atirando na cara dele Ok Eu acho que é por causa Desse lugar mesmo Ok Era 1 para cima E 4 para o lado Alguma coisa assim Eu acho que é aqui Eu já fui para lá Só que Eu não li muito bem Aí o texto Estava falando Que tipo Eu tive que voltar Depois de conhecer Aquela pessoa E eu acho que Era o Ganondorf Que eu tinha que conhecer Porque ainda não conhecia Ele pessoalmente E agora eu já conheci Então provavelmente Deve ser isso Nossa Esse 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 Guilson Mudou minha vida Tá ligado Porque agora eu consigo Ir para os lugares Bem mais rápido Será que é aqui Eu acho que era aqui Que eu tinha que Não Agora tem o Cutscine Antes não tinha Vamos ver Então foi isso mesmo Depois que eu conhecesse O Ganondorf Eu poderia fazer Uau Aí tem um Ferry Para brincar Meu amigo Tihihihi Minha criança Ok Ela é a rainha Dos Ferry World Nossa Nem Nem imaginava Criancinha Claro que Estou surpreso Você é uma criancinha Também gosto De tudo Ok É isso que eu quero Mesmo Me dá Please Ela já está Me dando De fogo De De gelo Ao mesmo tempo Que um Está de azul Ou de fogo Ou um vermelho Ia ser bom Aí não precisa Nem procurar do fogo Porque tem um lugar Igual Como o de fogo Só que é Congelado E o peixe Sempre fala Que tem um tesouro Lá dentro Top É tudo que eu queria Ela está dançando Na Disney Ok Que é bom It's all what I need My friends Merci beaucoup Que Até o barco Ficou chocado Ok Let's go E como que funciona Switch arrow Ok Gostei Ok Conseguimos O que a gente Precisava Então vamos Para o Fire Mountain De novo E depois Já vamos aproveitar Para ir para o Freeze Ice Ring Isle Ok Ok Vamos fazer Esses dois negócios E depois Vamos pegar Os Charts Que provavelmente Eu vou conseguir Ter a força Para pegar Essas pedras E vou receber Outra força Que eu não sei O que é Ok Provavelmente Vai travar Agora Travar não Tá caindo FPS Ok Vou dar uma paradinha Pegar o arco De gelo Será que eu estou Muito longe Vou mais perto Para aqui Ok Para 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 Antes que Pegue fogo Ok Não Quero de gelo Será que eu tenho Que mandar um monte Talvez No fulcão Ah Você não Ah Moleque Chique Que Eu tenho Minutos Para Entrar Meu amigo Cinco minutos Ok Let's go Então deve ser Cinco minutos Para eu entrar E conseguir Ai meu Deus Pássaro chato Sai da minha frente Vamos entrar Ok Deve ser até O gelo ser derretido Deve ser isso Ah sai daqui Bicho chato Agora como que eu subo ali Vou lá assim E não consegui Top Tem uma coisa para eu me pendurar Não Que eu vou ter que descer tudo de novo Top Ok Já começa a chover Só para piorar Tem outro caminho ali Vou pegar essa Então Talvez é mais fácil Cala a boca Passadinho Você fala Um barulho Sobe Ok Ai meu Deus Vou ter que matar ele agora Vou tirar nele Cadê o bicho Quando eu quero atacar Ele foge Perdi pelo menos Uns 10 segundos Seu lixo Deixa eu passar Ok Ok Entrei Ainda tenho 3 minutos Será que o tempo Continua lá dentro Espero que não Continua lá dentro Ok No problem My friend Come here Toma ali Ok Bora 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 Ai Meu Deus Eu queimei Esses bichatos Ok Eles renascem Ah meu Deus Vou usar meu arquiflecha Melhor Vou pegar Vou pegar Essas coisas aqui Vou pegar Arco Coração não me deram Não tem problema Ok Ai meu Deus O negócio quebra Não sabia mano Ai meu Deus 2 minutos Ok Eu vou nem perder tempo Eu vou nem perder tempo Vou passar esses bichos Bora 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 Tem esse bicho Tem esse bicho aqui Sai daqui Ai Toma ali 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 Obrigado Pelos meus coração Ai moleque Era só passar a vida louca Aqui dava certo Ok E aqui tem uma pedra Então deve ser A força Que vai me dar Pra pegar essas pedras Toma ali Power blastlets Both arms are not stronger than ever Nossa Ok Let's go Vamos testar agora Ué Não tá aqui Ah Será que Ele já Ah Ele já tá vestido Com ele Ah moleque Toma Sai Sai Não quero lutar com vocês Não Top Ok Passaram a lixo Vou tirar você agora Toma Esse barquinho Pistola Deixa eu ver Onde que eu posso Pular direto na água Aqui é melhor Opla Ai Nem perdi Toda a vida Foi bom Ok 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 meu amigo Vamos ver Onde que é outro Era mais lá embaixo É daqui Ok Vamos ver Qual que fica mais perto Dos tornados Que a gente pode usar Pra ir pra lá Eu tenho um do lado Dois do lado Qual que vamos escolher Force Raven Que a gente pode usar Mesmo Ok A gente pega lá O tesouro Lá também Eu não sei Pra que serve Mas a gente vai ver Agora Porque provavelmente Essa pedra Eu vou precisar Pra essa força E a outra força E a outra força Que tem nesse negócio Do gelo Provavelmente Vou precisar Pro outro Que tá aqui embaixo Então Já vou adiantar Tá ligado O que que eu ia fazer Mudar o vento Ai eu errei Deixa eu trocar Eu nem olhei direito Pra onde que eu tenho Botar o vento Pro west Eu só fiz Ok Opa Let's go Ok Será que é esse daí Já Ou é que ele Deixa eu ver Não Acho que é aquele Mais longe Apesar que os dois Parecem Até um pouco Um com o outro Bom Tô botando fé Naquele ali Ai meu Deus Acho que eu fiquei Muito longe Vamos tentar mesmo assim Consegui A chave Que não ia conseguir 300 conto Provavelmente não Vai ser 50 Acertei Ok Bora Gelinho E mais um Parque aí Pra encher No saco Vou mais pra cá Pra ele Não poder atirar em mim Eu tinha que atirar no fonte Naquela boca Parece um Lobo Ok Vou parar aqui Fogo Fogo Let's bora Não atirei bem Pelo que parece Ok 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 Nós bora Cinco minutos De novo Isso é ok É só um É só um Um Rupi amarelo Tô nem aí De amarelo Se fosse um Laranja Ok Ok Não precisava Desse conselho Agora Só quero Entrar Caraca Vou atirar Nesse daqui Sim Ai meu Deus Ainda fico escorregando Top Wow Treasure map My friend Ok Como que eu entro Ok Tá muito Pra ele né Tá Sabia Ok Vamos Meu Deus Cadê o lugar Pra eu entrar Já dei um Círculo inteiro Aqui Ah Meu Deus Bora 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 Minha amiga Ainda Deco We My friends Não Não Deixa Eu quero cair Eu sei Meu amigo Ai Caraca Não Sobe Sobe Pelo menos Ele cai assim Vai 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 Você consegue Ai Ai Vai Não Ele não pulou Mano Ah Não acredito Aqui Tá travando Um pouco Um pouco Também Né Ok Não tem problema Tentar de novo Se a gente entrar mais rápido que 2 minutos Tá bom Ai meu Deus Ui Ui Walibi My friend Ai Ok 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 I'm sorry My friend But I need Consigation Entrar Bora Bora Pula de verdade De novo Ah Tá longe Não sabe Que ele Tava mexendo Vai 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 Olha o baco Querendo me atirar Vai 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 A gente já tá profissionando isso aqui Walibi My friend Uou Uou Não apreada Ai 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 Fica com medo não Link Consegue Agora espera This is the moment My friend Ai É agora É agora Pula Ah Moleque Agora sim Bora 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 Entrei Ah My friend Ok Ok E agora Como que funciona aqui Tem que chegar lá Tem vento Meu Deus Tem vento Ok Ai Meu Deus Nem tenho tempo Pra Perder Vou nem Olhar O que que tá Dentro desse negócio Eu preciso Daquilo negócio ali Meu amigo O alibi mesmo Ai Ai Não Não Sai daqui Deixa eu abrir Deixa eu abrir Ah Interessante É por isso que tem Esse vento Agora ele não Não tá no pé Ah Agora Não tem Caraca Humilde Agora eu passo De boa Vamos ver Ah moleque Tem até um buraco Vou entrar Ah Ah Sou inteligente My friend Tem um monte De bicho aqui Pra lutar Mas claro Não tem que ser burro Vou fazer um por um O que que eu tô fazendo Pega o mais fraquinho O mais forte Então tá lá em cima Ok Só bora Vem Ah moleque Tá defendendo o que Toma Ok Next Toma 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 na bunda Então Presente ali Eu já pego Esse bicho aqui Toma 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 E o outro nem sabe O que tá acontecendo Toma Ih Achei fácil Ok Vamos pegar os presentes Ok Não vamos entrar ali Porque senão A gente vaza Aí os presentes Tá ali dentro No problem Eu já mato você Meu amigo Left on Ah Bichinho inteligente Ok Now it's your turn My friends Vem aqui Pode tentar Toma 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 Ah Achei fácil Caraca Me deu um Um cascudo Easy Cadê meu presente Ali Toma Toma Isso aí My friends Aí É o Orange Eu falei pra vocês Se fosse o Orange Eu ia tentar Interessar Só isso Meu amigo Bye bye Tá nem importado Posso nadar agora Tranquilo Tá fazendo barulho De monstros por perto Não tô vendo Nix Tá o barco Aqui Por isso Será aí Barco Onde tá Meu próprio Barco Deixa eu ver Um zoom Tá pra lá Não tô olhando Certo Ok Vamos tentar Levar Uma bomba Na minha cara E tô de boa E cadê Não tava por aqui Tá pro outro lado E agora Não consigo subir Ah lindo Vou aqui pro lado Solta Ok Let's go Ok né Agora que a gente tem As duas coisas Que eu achava Que eu acho Que a gente precisa Pros dois né Porque de cima A gente precisava Pro Pra pedra né Então essa daqui Provavelmente vai ser de vento Então Acho que não importa Qual a gente vai Então vamos debaixo Que a gente tá mais perto Meio Vai mudar muita coisa né Que eu posso viajar De todo jeito Deixa eu ver Como meu filho tá Porque ele tá Slap Tá dormindo Ok A gente tem que ir pra aqui Lá Ok a gente tem que ir pra aqui lá O que que eu tô fazendo Acho que é isso que a gente tem aqui Vou tentar ir primeiro pro cara do barquinho ali Tá tranquilo Tô tranquilo Tô dormindo O cara do barquinho O Beedle Ele me vende Coisinhas Eu quero mais Comidinha pro Pro peixe Porque se eu precisar Amanhã Tô tranquilo Sai Tem um presente aqui Ah moleque Vou pegar presente Sem conto Please Sem conto Sem conto Sem conto Sem conto Sem conto Foi cinquenta Mas não tem problema Ah tá Tô com um dinheirinho bom Tô com setecentos e cinquenta e um Tá tranquilo Vocês não conseguem ver Porque minha câmera tá por cima Ah Sabe o que eu poderia fazer também Pros As ilhas das ferries Porque Tem alguns Que eu não consegui entrar ainda Não lembro mais Onde que ficam não Mas tem alguns Que eu não consegui entrar Porque eu precisava Dessa arma aqui Que eu recebi Quando eu fui lutar Com pássaro Não sei se vocês conhecem o jogo Wind Waker Bom É O jogo começa assim Que eu já tô um pouco jogando Né Já faz um pouco Mas é muito bom E tipo Um pássaro gigante Que tava sendo controlado Pelo Gano Ele Ah Esse aqui é da pedra mesmo Então Um pássaro gigante Tava É Fazer como que eu falo Sequestrar Fazer uns Kidnapping Num monte de Criancinha loira Todas as crianças loiras Que 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 tinha por aí Que tinha por aí Que tinha por aí Que tinha por aí Porque eu acho que Eles queriam É Achar Queriam achar A Zelda Né Que ela é loira Então Descendente Da Zelda Aí Roubaram A irmãzinha dele Aí No aniversário dele Ele recebeu Essa roupinha Porque parece Que é uma tradição Lá Onde que ele mora Que quando É Chega Numa certa idade Eles tem que Vestir Essa roupinha Do herói É No aniversário Pra relembrar E pra ver Se eles encorajam As crianças Que ficam maiores É É Pra Pra talvez Ser o herói No futuro E não sei o que Aí Enquanto era o aniversário Dele Aconteceu tudo aquilo Que Sequestraram A irmãzinha dele Aí ele foi Pra Liberar ele Aí encontrou o barco Aí conversou com o barco É E o barco Falou Ok Eu sei de muita coisa E não sei o que Eu posso te ajudar Blá 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 Pra encontrar sua irmã É o gano que pegou E blá 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 Enfim Agora Conseguiu Libertar a irmãzinha Mas ele já tá Tipo Tão Tranquilo Para ajudar É Do que tá acontecendo Com o mundo Que ele decidiu É Continuar Aí já conseguiu O Master Sword Esse meu amigo aqui Aí a gente encontrou Com o gano E o gano Tava atirando onda Com a gente Porque Ele não tá mais Com a força Para sei lá Sei lá O mal né A escuridão Então a gente tá agora Fazendo essas missão agora Que a gente tem que entrar Nesses Nesses dois lugares Para eu conseguir Conseguir reviver Esse Esse poder Aí depois disso Vamos tentar Vencer o gano E eu acho que É mais ou menos isso Ah E tem uma pirata Também lá Uma mulher pirata Parece que ela Era A descendente Da Zelda Ok Então galerinha Vamos ser sinceros O vídeo já tá gigante Longo demais Já tá aqui Uma meia hora Eu editando Então eu vou terminar O vídeo por aqui É Eu vou editando Já o próximo vídeo Também Para aparecer O mais rápido possível Eu acho que Vou postar Próxima semana Para ter pelo menos Um vídeo cada semana E assim A gente Podemos voltar no ritmo Porque faz muito tempo Que não fiz vídeo Mas mano Eu tô muito animado Para fazer vídeos de novo É Agora Eu tô gostando muito De jogar Usar o Dream to Waker E Eu acho que Eu vou jogar Muito mais jogos É Para gravar Para mostrar para vocês E é isso Muito obrigado Se gostaram Dá um like Um sub Comenta aí Fala Wow René Purei's back É isso mano Obrigado por tudo E é nóis Tchau 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 Tchau